Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como as férias, infelizmente, já estão acabando e as aulas estão quase começando... Que triste! Mas, então, como as aulas estão quase começando, eu vim aqui mostrar pra vocês alguns penteados pra vocês irem pra escola, que eu sei que vocês amam quando eu faço vídeo de penteados, então eu resolvi fazer 5 penteados pra vocês irem pra escola, ou pra faculdade, ou pro trabalho, enfim... E eu fiz 5 porque é pra 1 pra cada dia da semana que você estiver indo pra escola ou pra aula, enfim... Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês tentem fazer os penteados aí em casa, eu vou começar pelos mais fáceis, depois eu vou complicando um pouco mais... Mas, eu espero muito que vocês gostem e vamos logo começar o vídeo! Então, vamos lá, gente! O primeiro penteado eu vejo sempre no Pinterest, no Instagram, vejo algumas famosas usando e, enfim, acho que fica muito fofo. Eu só deixo duas mechas da franja pra fora e amarro uma parte de cima aí com uma xuxinha, dou uma apertada pra o cabelo ficar mais bonito e ele fica super fofo! Eu amo usar esse penteado! Pro segundo penteado, eu pego uma parte de cima do cabelo também, mas dessa vez eu ponho a franja junto e aí eu enrolo ele até fazer um coque pequenininho assim, amarro com a xuxinha esse coque, E aí eu dou umas ajustadas com grampo, se tiver saindo alguma coisa assim, mas a intenção é ele ficar bem bagunçadinho assim mesmo. E aí depois, pra dar um toquezinho assim a mais, eu faço duas trancinhas do lado, que eu acho que fica super fofo, bem praia assim. E eu nem amarro com o elastiquinho, eu deixo a trancinha solta mesmo, mas se você quiser usar o elastiquinho, é melhor ainda, fica mais seguro e fica muito fofo! Pro terceiro penteado, eu começo fazendo uma trança embutida, que nem a trança boxeadora que eu já ensinei a fazer, vou deixar o link aí embaixo se alguém quiser ver de novo, quem ainda não aprendeu, só que eu faço essa trança embutida até uma parte assim do meu cabelo, eu não faço nele inteiro, aí assim ó, chega mais ou menos na metade da cabeça, e aí depois eu continuo fazendo a trança normal, sem embutir, e amarro com o elastiquinho, e aí eu faço isso dos dois lados e deixo solto, acho que fica super fofo, dá pra você prender os dois atrás, mas eu gosto muito de deixar assim, solto. Pro quarto penteado, você vai fazer a mesma coisa que no terceiro penteado, a trança embutida igual a boxeadora e tal, só que eu continuo embutindo ela um pouco mais do que a outra, eu chego um pouquinho até na nuca assim, vamos dizer, e aí depois eu junto as duas tranças e todo o resto do cabelo em um rabo de cavalo, fica muito fofo! E agora pro quinto penteado, que seria na sexta-feira, se você seguir a ordem certinha, eu peguei, eu acho que é o mais simples, eu dividi o cabelo deixando a franja pra um lado, e aí eu fui torcendo uma mecha de cabelo do outro lado pra trás, fui adicionando mais mechas conforme eu ia torcendo mais o cabelo, e no final eu prendi com o elastiquinho e joguei todo o cabelo pro outro lado. Então é isso gente, esses foram os cinco penteados que eu pensei pra vocês usarem quando forem na aula, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, dá até pra ir em festa, em algum deles, ou quando você for sair pra algum lugar, enfim. Enfim, esses foram os penteados que eu pensei, eu espero muito que vocês tenham gostado, se alguém tentar fazer um que eu ensinei, manda pra mim uma foto no direct do Estaturas no Instagram, é arroba marcelocentumas, vou deixar aqui embaixo se alguém ainda não me segue. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, deixa aqui nos comentários qual foi o seu preferido, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vejo vocês semana que vem com o próximo vídeo.